Item 3, processo 48.500, 69.11, 2010, 2016. A alteração da resolução autorizativa 3.539 de 2012, que estabeleceu os valores das parcelas da receita anual permitida, referente a transferência de seis chaves seccionadoras na subestação Assis, de propriedade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, da empresa EletroSul Centrais Elétricas SA. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Mediante a nota técnica 1.2.6 de 2013, a SRT recomendou alterar a resolução autorizativa 3.539 de 2012, a qual estabeleceu os valores das parcelas da RAP referente a transferência de seis chaves seccionadoras na subestação Assis, de propriedade da CETEP para a EletroSul. É o relatório. Procuradoria. Aqui a matéria é eminentemente técnica, não tem uma manifestação jurídica específica. Consoante registrado pela SRT, a EletroSul e a CETEP, descumprindo o comando estabelecido na Resolução Autorizativa 3.539 de 2012, não efetivaram a transferência de seis chaves seccionadoras indicadas na referida resolução. Devido à antecipação do prazo para a prorrogação das concessões, os valores referentes a esses ativos, que deveriam ter sido transferidos à EletroSul, foram incluídos na indenização recebida pela CETEP. Assim, a Resolução Autorizativa 3.539 de 2012 deve ser alterada para que as seis chaves seccionadoras sejam transferidas à EletroSul de forma não onerosa. Além disso, haja vista que a EletroSul recebeu indevidamente a RAP associada aos ativos, os quais não lhe foram transferidos, foram calculadas parcelas de ajuste, ambas um do valor de R$ 119.485,23, a preço de junho de 2012, uma a ser devolvida pela EletroSul e outra recebida pela CETEP. Disposto e considerando que consta o processo em tela, voto pela emissão da resolução anexa, a qual altera a Resolução Autorizativa 3.539 de 2012, com vistas a transferir de forma não onerosa a EletroSul as seis chaves seccionadoras listadas na citada resolução e estabelecer duas parcelas de ajuste, ambas no valor de R$ 119.485,23, uma a ser devolvida pela EletroSul e outra a ser recebida pela CETEP. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por alterar a Resolução Autorizativa 3.539 de 2012, com vistas a transferir de forma não onerosa a EletroSul as seis chaves seccionadoras listadas na citada resolução e estabelecer duas parcelas de ajuste, ambas no valor de R$ 119.485,23, uma a ser devolvida pela EletroSul e outra a ser recebida pela CETEP. Próximo item.